António Nobre é um empresário da nossa comunidade que todos conhecemos. Tem duas joias, o Salmar e o Joia, que abriu recentemente um restaurante situado em Harrison, de grande qualidade. É um homem da ação, veio para os Estados Unidos para refazer a sua vida aqui neste país. Trouxe a família, três filhos e a mulher, e com muito sacrifício conseguiram aquilo que os portugueses, de boa vontade e de boa coração, conseguem, que é vencer na vida. Vencer porque a família está à frente, como ele diz, e está primeiro. Depois veio o negócio, o trabalho, as coisas difíceis. Concretamente, António Nobre é de facto um homem com uma visão de futuro, senão não teria este joia e não teria as joias que teve na vida. As boas e as más. É cauteloso, mas é amigo do seu amigo. E é uma figura que todos nós conhecemos na comunidade, como pessoa com um grande coração e, sobretudo, com uma ânsia de conquistar o mundo, que ainda hoje tem, embora não admita, mas tem. António Nobre, vamos falar sobre a tua vida para os Estados Unidos. Tu és natural de uma região do país que é muito interessante, pelos vinhos, pela paisagem. Quando é que decidiste vir para os Estados Unidos? Eu decidi vir para os Estados Unidos após muitas coisas políticas e de revolução que aconteceram no nosso país. Em 1980, eu decidi vir para os Estados Unidos. A política era a situação mais complicada da minha vida lá. E, por razões dessa política, eu vim ver o que passava nos Estados Unidos, como eu tinha vindo aos Estados Unidos. Vim para os Estados Unidos. Em junho, deixei tudo pronto para que a minha família, mais tarde, se quisessem vir, podiam vir. E assim aconteceu. Quando foi em setembro do mesmo ano, eles vieram ter comigo, a mulher e os filhos. E aqui ficámo. Epá, durante muitos anos eu ainda fui um homem que sofri muito porque eu tinha uma vida em Portugal. E o que é que fazias antes, em Portugal, antes de embarcares para este país? Eu, em Portugal, tinha produção de frangos, perus, quadranizes e porcos. E tinha um matador que matava 120 mil frangos por semana. Exportava para a Arábia Saldita, que foi o primeiro produtor de frangos de Portugal a exportar para a Arábia Saldita. Mas, entretanto, a política, outra vez, eu fiz uma aposta grande no Soares Carneiro. Grande general. Ok. E quando eu fiz essa aposta, passado pouco tempo, houve o célebre acidente do Sá Carneiro em Lisboa. Ok. Com essa morte, as coisas na minha vida complicaram-se muito. Em termos políticos e em termos bancários e em termos de muita coisa. Exatamente, no dia 4 de dezembro de 1980. Exatamente. E a partir daí eu vi fim à minha guerra, à minha batalha de Portugal e vi-me obrigado a abandonar Portugal. Essa foi a razão autêntica do meu abandono em Portugal. E a chegada aos Estados Unidos foi encarada como um desafio ou foi mesmo uma necessidade que tiveste de mudar de vida? Era necessidade porque aquilo que eu tinha em Portugal foi ocupado por trabalhadores. Eu fiquei sem nada. De maneira que era uma necessidade. E numa região do país que era conhecida mesmo por um maior ativismo. Exatamente. Que é a região do Cadaval, não é? Do Cadaval. De maneira que, depois as coisas começaram a encaixar. Eu comecei a ver que aqui era um país com muitas hipóteses de eu poder chegar longe. E comecei, entretanto, a lutar no sentido de subir e trapar à viva, a custo, para chegar onde cheguei. E ao longo do percurso as coisas foram andando. Com uma grande ajuda da minha mulher, que ela tem sido uma grande mulher ao longo do percurso. E assim chegámos onde temos que, felizmente, não temos mal. Já estavas casado quando vieste e já tinhas os teus filhos, vieram todos. Cada um tem a sua vida, mas eu vejo sempre muitos juntos do teu negócio e também da tua vida profissional. Sim. O que significa que consideras-te um homem feliz, ao final, de todos esses problemas. Eres um homem feliz. Sim. Basicamente naquilo em que o mencionaste. Eu consegui sempre manter a união familiar muito forte. Nunca foi partida nem perturbada ao longo do percurso da minha vida. E continuo por isso. Eu considero que a união familiar é a principal força, não é? É como o alicerce de uma casa. É o motor. Se uma casa não tiver alicerce, nada pode correr bem, nem nada pode ir além. Felizmente esse é o meu privilégio. Ter conseguido manter a força da família. E ainda hoje, o meu filho mais velho é quase com 50 anos, fala comigo e me respeita como se tivesse 15 ou 20. Isso é importante. O meu mais novo decidiu fugir um bocado à rota, foi para a construção, continua na construção, está no Ferreira Construction. Está bem, eu considero que está bem, é o que ele queria, acho que as coisas estão no mostro. Quando teve asas para voar, voou. Na minha terra diz-se assim, nada é os nossos a quem não tem dentes. Mas cada um é livre de fazer aquilo que tem dentes. A nossa amizade familiar continua igual, nada foi de jeito nenhum perturbado e mantemos a nossa amizade familiar. Ficaste a odiar Portugal por aquilo que se passou lá? Não. Continuaste a ter Portugal no coração? Sim. Eu sou um homem que costuma dizer isto com verdade. Nós só sentimos a falta da nossa mãe quando ela nos falta. Portugal é uma característica idêntica. Nós que somos filhos de Portugal, sentimos efetivamente mais forte a falta de Portugal do que os que propriamente dito estão em Portugal. porque nós sentimos que é a nossa terra, que é a terra onde a gente se sente bem, onde eu ainda hoje tenho uma certa, certos amigos e eu por acaso, há coisas que às vezes me acontecem, me dão um certo prazer. A última vez que fui ao Sissab, que foi há três anos atrás, começámos a juntar lá uma série de amigos e juntámos 25 presidentes das câmaras, todos para almoçar comigo. Isto tem um certo sabor. Tem significado. Tem um certo sabor a estas coisas. Como é que surgiu o Solmar na tua vida? Eu, antes de ter o Solmar, tive um lanche de choque, durante seis anos, porque a gente tem que criar a base para depois poder caminhar. Mais tarde eu comecei a ver que o lanche de choque tinha uma condenação a curto prazo. E eu disse, está na hora de sair fora, está na hora de eu procurar outra coisa. Como eu sou um indivíduo que sempre lidei com produtos alimentares, e eu adoro lidar com o povo e ter relações com o povo, apareceu à venda, nessa mesma altura em que eu vendi o lanche de choque, o Solmar, que na altura era de, chamavam de Three Brothers. Mas eles nem sequer eram brothers, eram amigos. Estás a falar do Diamantino, um deles? Não, não. Já depois disso? Já depois disso. Estou a falar do Moraes, do Mário e do Manel Penos. Exatamente. Eles eram os três donos do Solmar quando eu comprei. Ok. Comprei com um sócio, na altura, que também tinha lanche de choque. Passado pouco tempo, eu disse ao meu sócio, fiz contas, analisei a situação, de acordo com o que trabalha o Solmar, não vamos a parte nenhuma. Temos que fazer obras, temos que modificar, temos que abrir isto a um leque diferente de negócios. Ele entendeu que não, porque ficou com medo e estava assustado. Eu disse, é fácil. Ou tu me compras, ou eu compro-te a ti, exatamente da maneira como nós comprámos na primeira vez. E chegámos à conclusão e eu comprei a parte dela. Fiz obras. O Solmar, antigamente, não tem nada a ver do Solmar. Exatamente, exatamente. Ok. O Solmar, quando eu o comprei, tinha uma... Na nossa terra se chama... Não era duas janelas, eram dois pestitos. Exatamente. Ok. Ainda não lembro desse. E eu decidi abrir tudo aquilo, o Solmar era uma casa tipo um clube, jogava-se às cartas às 10 da manhã até às 10 da noite. Eu entendi que não era por aí que eu podia governar e decidi abrir tudo como abri, tudo em vidro. E a primeira coisa que eu tive foi a gentinha que estava lá a jogar cartas. Tu não sabes o que estás a fazer? Disse o Sol. Só faço-me uma pergunta. Há uma vez pedi dinheiro para pagar a luz? Não. É exatamente o que vou fazer a partir de agora. Não vou pedir dinheiro para pagar a luz. Deixa que eu faça o que tenho que fazer. E me parece que fiz certo. Pelo menos, em termos de números, há uma confirmação absoluta. E não só. Estamos a falar da marca Solmar porque passou a ser, deixar de ser o nome, para ser uma marca. Isso. E toda a gente conhece o Solmar em toda a costa leste, em toda a América do Norte. Isso também custou muito a fazer. Houve algum sacrifício da tua parte? Muito. Em organizar as coisas e torná-las práticas, não é? Sempre nós, em tudo o que fazemos na vida, temos que nos dedicar de alma e de coração. E se fazemos por gosto, não cansa? Exatamente. Embora doa. Nunca me esqueces de uma situação que não tem nada a ver com a nossa conversa, mas que eu vou pôr nesta mesa uma conversa muito interessante. A minha mãe veio aqui um par de vezes ver-me e via-me aqui numa grande barafunda, um trabalho e tal. E quando chegava ao fim do dia, ela perguntava-me, filho, mas tu não estás cansado? Não, mano. Só há duas maneiras de estar na vida. Vivo o amor. E outro vivo. O resto não importa. É verdade isso. E depois do sol mar, apareceu outra aventura, chama-se Joia, que é onde estamos neste momento. É um excelente espaço, magnífico, que tem muito para dar no futuro. Joia é mais um ângulo de visão à distância da minha parte. Joia não é hoje aquilo que eu queria que ela fosse, mas Joia continua a estar num sítio, numa localização, a curto prazo. e eu vou dizer a curto prazo, vai ser um sucesso absoluto. Eu disse ao meio desta cidade, quando foi na abertura, este espaço, dentro de um par de anos, vai-se chamar o Joia Manhattan Joia, ou Joia Manhattan. Porque, como isto foi desenhado, como isto está incorporado na área em que está, etc., vai ser uma robocas, vai ser um Manhattan, vai ser uma coisa dessas. Porque o futuro que está planeado nesta área é uma coisa, toda a gente sabe, excelente. Neste momento, há dois buildings prontos. Outro, que já abriu 50%, que é o número 3. Este, onde eu estou instalado, que é o Vermela, está com uma ocupação de 94%. O outro, que é o Shell Work, está com uma ocupação de 70%. Até 2022, foi o que me foi garantido pela cidade, é suposto que fazerem mais sete prédios iguais a estes, até à Penn Station de Ares, até à estação do trem Ares. Temos a falar em 10 prédios desta natureza, que ocupa cerca de mil pessoas por cada prédio. É evidente que o Joia não precisa de tanta gente, mas precisa de ter uma afluência significativa para poder estar afogado. Depois tem o Stadio, o Red Bull. Dos Red Bull, que na altura da primavera, verão, é também uma excelente localização para ti. Qual foi o maior desgosto da tua vida? O maior desgosto, o maior desgosto de todos da minha vida foi a morte do meu pai. Tu encarnavas bem o espírito do teu pai? Eu não era filho e ele não era pai. A gente é mais dois irmãos ao longo de muitos anos. Houve muitos ensinamentos, a parte dele, em relação a ti? Não era um homem muito... com muita... inteligência, na minha opinião, mas era um homem muito ponderado... De bons conselhos. Muito bons, sempre que me disse nunca te esqueças, quando estás numa conversa, tens dois ouvidos e uma boca. Tens que escutar mais com o que falas. São coisas... Nunca te esqueças, com os dedos da tua mão, chegam para contar aos amigos todos da tua vida. Esta coisa de um amigo é uma coisa muito complicada. e nunca falhou nestas grandes conversas verdadeiras. Portanto, assimilaste bem esses conselhos e essas mensagens que o teu pai transmitiu. E qual foi o momento mais agradável que tiveste na vida? Foi profissional ou foi pessoal? Vais-me falar com certeza dos teus filhos, dos nascimentos, vais-me falar de casamentos, vais-me falar de sucessos empresariais, mas qual foi o melhor para ti? Honestamente, recentemente tive uma festa que foi o Sweet Sixteen da Mulher Neta. não só me impressionou como me chocou da maneira como ela... porque foi ela que tratou tudo. Foi uma coisa emocionante. Ela deu um cartão a cada pessoa, a cada pessoa, a cada família, que ela escreveu o cartão. Esse cartão foi escrito família por família e o que ela sentia por cada família que ela escreveu o cartão. Os filhos são prolongamente a nossa família, mas os netos também têm algum ADN. Muito, muito aberto. Foi francamente uma das melhores festas dos últimos tempos que eu tive. Deixou-te feliz? Deixou-me muito feliz, deixou-me muito cheio de orgulho de uma coisa minha ser-me, francamente, um sucesso e uma mente extraordinária como ela conseguiu provar nessa noite. Arrepentes-te de alguma coisa que não tivesses feito? Ou teres feito alguma coisa de que não te arrependas? Francamente. Não sairias de Portugal, por exemplo? Não saía de Portugal. Não. E pensas um dia que poderás ainda voltar ou já não há tempo para isso? Não há tempo. Eu já tenho uns anos. Quando saí de Portugal, deixei tudo atrás. Os pais, a família toda completa. O negócio que te foi roubado? Tudo. Se eu hoje for para Portugal, volto a emigrar porque deixo tudo atrás novamente. Os filhos, a neta, os negócios, tudo. Conseguindo. Já não tenho... Mas continuas a pensar que hoje estarias a exportar não só para a Arábia Saudita, mas provavelmente para todo o Médio Oriente e para muitos lugares do mundo. Sim. E se também pensas que poderia ter acontecido? Sim. Por isso mesmo eu disse antes se eu hoje pudesse ir para trás nunca tinha saído de Portugal. Porque eu era um puto mundo novo mas eu fiz muita coisa que me deixou a alma atrás. já sentiste o sabor daquele vírus maligno e terrível que é a inveja, a maldade, já sentiste isso na tua vida? Muitas vezes. Muitas vezes. Tenho sentido muitas vezes essa sensibilidade talvez algumas vezes equivocada mas não creio porque nunca ninguém tem inveja de um indivíduo sem sucesso. A inveja é sempre baseada em qualquer indivíduo com sucesso. Claro. De maneira que isso se me permite se eu diria isso até é normal. O antídoto é passar por cima. Exatamente. Exatamente. E há uma coisa muito importante que eu costumo fazer e não me tenho dado mal que é rir-me muito quando eu sinto que há esse mal à minha volta. Eu sou uma pessoa que me ri muito e que dou um certo gozo a essas pessoas que têm a alma atravessada de inveja. Já foste à bruxa alguma vez? Já te leram a sina? É pá, essa coisa de bruxa é uma coisa que eu não acredito muito, nunca acreditei muito. nunca foste à bruxa? Fui. Ah sim, já te leram a sina? Fui, fui. Fui e vou-te explicar porquê. Eu quando era puto era saquistão lá na minha terra e havia um padre chamado o padre António que tratou-te muitas coisas e levava-me como companheiro dele quando eu era puto. e a certa altura deixou-me sabes que essas coisas quando a gente seme putos deixam-nos algumas marcas não é? Certo, certo. E a certa altura da minha vida normal com todas essas experiências que eu tive com o padre António um dia fiquei atentado e deixa-me ver o que é que passa aqui. Mas escuta, escuta o que eu te digo. Não o acredito. Sim. Mas há coisas que a gente não se pode esquecer. Mas já te leram assim, não é? Não. Do que te leram assim? Não. Há coisas que a gente não devemos esquecer. Tu deves saber disso melhor do que eu tu és um homem subinteligente e sabes disso. O Reagan que era o Reagan consultava antes das grandes decisões da vida dele uma senhora espiritual. Sim. acompanhamento espiritual. Conseguindo. Talvez isso não seja uma bruxa talvez isso seja o nome próprio um acompanhamento espiritual. Mas isto aconteceu. Talvez para dar mais força às suas decisões. Ou justificações. Exatamente. A gente tem uma ideia que se for por aqui que vai bem e aconselha-se nestas pessoas para ver francamente se elas têm a mesma opinião que nós. Olha, qual é o país do mundo que mais gostavas de visitar? eu gostava de visitar já fui ao Brasil já fui a um um certo país gostava de visitar a Ásia a América do Sul não há algum país da Europa há algum país da Europa há algum país da Europa Norte da Europa ganós tem muita produção de azeite esquece-me agora ou não a Goménia um antigo país do bloco soviético eu gostava de conhecer conheço a Alemanha conheço a Holanda conheço a França gostava de conhecer aquilo que a maior parte das pessoas não conhece então é um país conhecido então esse espírito teu também pode deixar antever alguma ânsia de descoberta que continuas a ter e que se transfere muitas vezes da restauração para as viagens para o mundo para a vida para as novas aventuras como esta por exemplo um joio não é isso continuas a ser um homem aventureiro não com a mesma pujança que eu fui mas tens alguma força interior para isso exatamente porque nós já nascemos com isso claro e depois são coisas que nascem connosco e depois vamos lapidando a pedra exatamente já não tenho a mesma coragem e já tomo outras cautelas que antigamente eu não tomava exatamente portanto quanto mais se envelhece mais precauções temos exatamente e mais cautelas temos exatamente faz parte da sabedoria das pessoas com mais idade exatamente pode fazer perguntas e uma só resposta podes fazer duplas ou triplas como quiseres primeira pergunta Benfica Sporting ao Porto que sou mais ou menos neutro jogas na tripla mas tenho a minha cor verde eu gosto dos verdes ótimo mas não sou claro não sou apaixonado gostas mais de praia ou de campo mais de praia fruta ou doces fruta yankees ou medes yankees e curiosamente também sol ou chuva não sol gostas de sol muito muito sol e falando de sol falando de sol António Nobre sempre foi um homem que espalhou sol à sua volta na pergunta que lhe fiz sobre sol ou chuva ele diz que gosta de sol porque as coisas boas só acontecem quando uma pessoa tem determinação vontade de querer quando é honesto e quando é amigo dos seus amigos e ele é amigo dos seus amigos portanto quero que no final desta entrevista sejam amigos dele porque ele merece também António Nobre foi o nosso entrevistado da minha vida dava um fim